Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michaele e hoje eu vim trazer um vídeo de 10 bandas góticas que você precisa ouvir hoje. Tem 5 gatos pingados ali atrás porque esses cacetes e esses morcegos estão tudo caindo e eu já desisti de colar eles, então eles vão ficar descolados, vão ficar caídos e... tomei aí. Não uma, não duas, não cinco. 10 bandas góticas pra você ouvir hoje, no trabalho, na faculdade, onde quer que você esteja. E no box de informações vai estar o link pra uma playlist que eu vou criar lá no Spotify pra vocês curtirem e ouvirem aí no Spotify na casa de vocês. Primeira banda, Sisters of Mercy. Essa banda é uma banda clássica entre os góticos e ela tem uma sonoridade bem, assim, raiz, gótico raiz, sabe? E eu não poderia deixar de citar ela, então fica agora com um trechinho de uma das músicas do Sisters of Mercy. Segunda banda, The Mission. Eu não sei por que cargas d'água que essa banda não é tão falada entre os góticos. Essa banda, ela é maravilhosa e ela é composta por ex-integrantes do Sisters of Mercy. E aí, ela lembra um pouco a banda original Sister of Mercy, porém, eu acho que ela é repaginada, sabe? Ela vem com uma coisa nova. E eu acho que a estética da banda The Mission, ela é até um pouco mais moderna, digamos assim. Eu gosto muito também e tem músicas incríveis. Escuta aí um pouquinho. Eu vou começar das bandas mais clássicas, mas no final tem umas bandas inéditas e você precisa ficar até o final desse vídeo, tá? Terceira banda. Essa banda tem que com certeza entrar no meu ranking das bandas góticas que você precisa ouvir, que é Plastic Noir. É uma banda brasileira e nordestina, então é óbvio que eu tenho que colocar ela aqui na minha playlist. Ela é uma das poucas bandas nacionais que conseguiram alavancar a carreira e até ser notado internacionalmente. Inclusive, eles foram convidados há alguns anos aí pra tocar em um dos maiores festivais de músicas góticas do mundo, que acontece na Alemanha. Mas, infelizmente, eles não conseguiram ir por falta de incentivo financeiro. Mas é uma banda que vale muito a pena vocês curtirem. Fica aí um pouquinho com o som dela. Quarta banda, The Curie. É óbvio que eu tenho que colocar The Curie, que é um clássico do gótico. E pra mim é uma das bandas favoritas, porque eu acho que eles conseguem fazer todo o serviço com maestria. Tem letras muito lindas, tem sonoridade muito legal e a estética também muito legal. E eu gosto muito da inocência que eu sinto na The Curie, sabe? Me lembra muito a infância, pelo menos. E eu gosto muito. Então curte aí um pouquinho também. Quinta banda, Diva Destruction. Ela é uma banda relativamente, mais ou menos, conhecida entre os góticos. É uma banda que tem uma sonoridade muito boa também. E que pra mim, ela também remete muito ao gótico raiz. Eu vou colocar sempre aspas, esse gótico raiz. Que é aquela sonoridade mais post-punk mesmo. E eu gosto muito também das músicas do Diva Destruction. Curte aí um pouquinho. Sexta banda, Clã-Of Ximox. Eu tenho uma enorme dificuldade em pronunciar o Ximox. Assim como eu tenho do Xilzen and the Benches. Então, né? Não me julguem por isso. Ela é uma banda muito, mas muito, muito, muito boa. Eu adoro essa banda. Foi uma das primeiras bandas que eu comecei a curtir quando eu conheci a Subcultura. E ela tem músicas incríveis. Uma das músicas mais conhecidas é a Jasmine and the Roses. Mas tem também Louise, que pra mim é uma das favoritas deles. Eu acho que já comentei isso aqui no canal. Que eu acho incrível. Assim, a letra... As letras são perfeitas. A banda toda, como um todo, é muito boa. E estética também da banda é muito legal. Tem um visual muito massa. Então, curtam aí um pouquinho. Sétima banda... Que na verdade é uma cantora. Yandri é uma cantora que canta música gótica. E que é muito legal também. Eu gosto muito da estética dela. Eu quis trazer ela também, especialmente porque é difícil a gente ter protagonistas. Mulheres protagonistas na música. E como um todo. Isso não é só na Subcultura. O mundo todo, né? Não deixa as mulheres serem protagonistas. Então, é meio estranho isso. E aí eu acho muito legal trazer mulheres protagonistas. E principalmente em bandas. E ela também não é uma cantora muito conhecida dentro da Subcultura. Não é muito difundida assim. Então, acho legal trazer pra vocês. Curta aí um pouquinho desse som. Oitava banda... Christian Beth. Eu acho que essa banda tem uma estética meio bad boy, sabe? E eu gosto muito. Eu acho muito legal. E eu acho que eles remetem muito isso. Então, curte aí um pouquinho desse som. Nona banda... Nona banda... Love and the Rocks. É formada por integrantes da banda Ban House. Fica aí mais uma dica. Outra banda. Essa não tava na lista. Ban House também é uma grande banda. Assim, super referência na música gótica. E a banda Love and the Rocks. Ela é formada por ex-integrantes. A sonoridade também é muito boa. E... Aquilo novamente que eu falei. Remédio, assim como o The Mission, né? Tem... Lembra um pouco a banda das quais eles fizeram partes. Mas eu acho que vem com a nova roupagem. E eu acho isso muito legal. Então, curte aí um pouquinho. E por último, mas com certeza não menos importante. Décima banda. Que na verdade é uma cantora. Zola Jesus. Eu não sei se o Jesus dela se pronuncia assim. Mas eu vou pronunciar Jesus. Tipo, Jesus mesmo. E ela é uma cantora incrível. Assim, tipo, incrível mesmo. Porque ela consegue unir a música gótica ao instrumental. E a música clássica. Então, você imagina se juntar tudo isso. E sair uma coisa original, sabe? Eu quis deixar ela por último. Por diversos motivos. É uma cantora que eu conheci recentemente. Eu comecei a curtir recentemente. E me apaixonei por todas as músicas dela. Especialmente porque eu admiro muito cantores e artistas. Que tem uma sensibilidade estética, sabe? Eu acho que isso pra mim me toca muito. Quando o artista tem uma sensibilidade estética. E eu acho que ela faz isso com total maestria. Porque as letras delas têm um significado maravilhoso. Ela... A sonoridade é totalmente diferente do que você já ouviu de música gótica. Eu tenho certeza. Eu desafio você a ouvir a Zola e não achar ela original, sabe? Ela é muito original. Ela tem um timbre vocal muito diferente do que a gente costuma ouvir. Ouvir de cantores que cantam músicas góticas. Ela tem uma estética, sim. Ela como pessoa tem uma estética totalmente... Crua, sabe? Não tenho mais palavras para dizer o quanto que eu acho a Zola incrível. Então, fica aí um pouquinho com a música dela. E é isso. Essas foram as 10 bandas que eu tenho aqui para indicar para vocês. É óbvio que existe uma outra infinidade de bandas que eu poderia passar o dia todo citando. Mas, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou. E não esquece de me seguir lá no Instagram. O link para o meu Instagram sempre fica nos comentários fixados. Então, é só você clicar e me seguir lá no Instagram. E eu quero que você me diga aqui nos comentários qual sua banda de música gótica favorita. Tá entre essas que eu citei ou não? Porque a minha não está nessa daqui que eu citei. Porque eu já falei tanto que eu não quis trazer ela de novo aqui. Um super beijo. Até a próxima. Tchau!